Terezinha registrou 35 casos de sequestros relâmpago só em 2015. Delegado, esse número não assusta a polícia não? Você disse que toda a capital tem em torno de 35 registros de ocorrência de sequestros relâmpago. Em 2015 nós tivemos aqui na área da segunda apenas dois registros de sequestros relâmpago. Mas em toda Terezinha é um número que assusta? Claro, assusta. Nós estamos trabalhando no sentido de identificar todos esses elementos que praticam esse sequestro relâmpago. Nós temos aqui já pessoas que a gente já prendeu no ano de 2014 que já estão soltas e provavelmente seja esse mesmo grupo que continua praticando sequestros relâmpago. Delegado, as vítimas na maioria mulheres. Por que? É uma presa fácil? Não, porque a mulher, a fragilidade da mulher, quando eles abordam, lógico que quando ele aborda uma mulher armada, ela não tem uma reação. E eles acham que abordar um homem é mais difícil, pode abordar um policial, entendeu? Então, com a abordagem da mulher e levar ela a um caixa rápida é muito mais fácil para o bandido. Agora, delegado, qual é o conselho que a polícia dá num momento desse? Uma pessoa sequestrada, o que deve fazer? Olha, as pessoas, no caso mulher, ela deve, no estacionamento, em qualquer lugar que vá adentrar o veículo, primeira coisa, observar o local, se tem alguém próximo, seja uma pessoa bem, geralmente os caras andam bem prontos. E ao adentrar no veículo, a primeira coisa que ela faz é entrar no veículo, dar na chave e sair, colocar o cinto de segurança após a saída. Porque naquele momento que ela fica guardando bolsa, colocando o cinto de segurança, o risco é muito maior. Então, tem que entrar no veículo, dar na chave e sair, e ir colocando o cinto de segurança em percurso. A entrevista com o delegado Ademar Cadabrava na lente, e estou na tela da Poderosa TV Antena 10.